O que tem que ficar na cabeça e claro de todo higienista ocupacional é a questão do risco, porque o papel do higienista ocupacional é gerenciar risco, está lá na definição da higiene ocupacional que é a ciência e a arte do gerenciamento das exposições ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos. Então, isso é uma questão muito importante. Então, um higienista ocupacional nada mais é do que um gestor de risco. E se o higienista não tem claro o que é um risco na cabeça dele, então como que ele vai ser um gestor de risco? Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um poste semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema aqui que é bem importante. A gente sempre fala de um jeito ou de outro dele. E é bom sempre voltar nele, porque sempre aparece novas situações. Acontece uma situação muito interessante nas últimas semanas aqui no escritório com a gente. É bom levantar essa discussão. O Leandro já te levantou, quem acompanha ele nos outros canais aí. que é sobre o risco, o risco ocupacional, como definir se a gente está gerando risco e outras coisas do tipo. E aí, gente, o que vocês acham desse tema aí? Isso é bacana demais. Só para dar spoiler aqui, quem que viu lá, o Rodrigo, nos stories, foi o exemplo... Eu acho que é o da Sílica que você está mencionando, né? O próprio. Ah, então, beleza. Sílica nas quadras de beach tennis. Aí nós vamos falar sobre esse assunto aqui, muito importante. E vamos embora. E aí, o que nós vamos falar de risco para essa galera? O que nós preparamos? Então, acho que para começar, é bom a gente definir, né? É sempre bom relembrar o que é o risco ocupacional. Olha lá, vou jogar bombeio para vocês, já que eu fiz a pergunta. Então, tá, deixa eu começar falando desse negócio. Então, o que tem que ficar na cabeça, e claro, de todo higienista ocupacional é a questão do risco, né? Porque o papel do higienista ocupacional é gerenciar risco, né? Está lá na definição da higiene ocupacional, que é a ciência e a arte do gerenciamento das exposições ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos, né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, um higienista ocupacional nada mais é do que um gestor de risco. E se o higienista não tem claro o que é um risco na cabeça dele, então como que ele vai ser um gestor de risco, né? Então, quando a gente está falando de risco, a definição mais básica, mais simples e pura de risco é o risco é uma exposição versus uma toxicidade de um agente. Então, para eu conseguir graduar um risco, né? Porque, além de tudo, o risco é graduável, eu preciso determinar qual que é a exposição e qual que é a toxicidade do agente. Isso é o primordial, o arroz com feijão. Exemplos práticos disso. Eu posso ter agentes que são muito tóxicos, com baixas exposição e mesmo assim eu tenho um risco significativo. Outra situação é eu ter agentes que são pouco tóxicos, mas aí eu tenho uma exposição muito alta e aí nisso eu tenho um risco elevado. E eu tenho aquelas outras situações, eu tenho um risco baixo e uma exposição alta. Eu posso ter um risco significativo e aí eu posso ter um risco alto e uma exposição, uma toxicidade alta e uma exposição baixa. E assim também a gente ter risco. Então, o higienista ocupacional, o principal papel dele é fazer o gerenciamento do risco, ter essa noção do risco e sempre saber reconhecer no ambiente do trabalho, minimamente, qual é a exposição, como ocorrem essas exposições e o tamanho dessa exposição versus a toxicidade do agente. Isso aí, na hora que entra na cabeça da pessoa que está fazendo o trabalho de higiene ocupacional, do higienista ocupacional, as questões da avaliação dos agentes químicos ficam muito mais fáceis. Então, é isso que a gente tenta passar e é isso que eu tento te passar para você ter clareza e facilidade nessa avaliação. É entender que minimamente risco é exposição versus toxicidade do agente. Legal, Leandro. E esse conceito de risco, ele está aí no fundamento quando a gente pensa em segurança. E ele vem muitas vezes acompanhado e às vezes confundido com um outro conceito muito importante, que é o conceito de perigo. Contextualiza para a gente, falando de agentes químicos, quais são as diferenças entre os riscos e os perigos, quais são mais importantes para que a gente consiga ter uma conclusão e fazer um bom trabalho em HO? Show, Douglas. Então, é uma questão... É simples, é simples, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma conceituação, uma ilustração primeiro de perigo e risco que eu gosto muito. Então, para facilitar a diferenciação de perigo e risco, imagina só. Você está num barco e você está num barco no mar. Em volta do barco começa a ter um monte de tubarão faminto nadando em volta do barco. Existe um perigo ali de você ser atacado pelo tubarão. Isso é o perigo. Ou seja, existe uma fonte potencial de que possa causar um dano. O perigo é uma fonte potencial de causar dano. A outra é o risco. E o risco, como muitos já devem saber, ele é variável. Ele pode ser alto, médio, baixo, crítico ou não. Então, uma coisa é, se você ficar quietinho no seu barco, não chegar nem perto da beirada, vamos supor, o risco de você ser atacado por esse tubarão é desprezível. É desprezível. Você está em cima do barco, o tubarão não vai pular lá e te abocanhar. Porém, se você resolver dar uma nadada no meio desses tubarões, o risco de você sofrer um ataque do tubarão é muito grande. Então, com esse conceito, quando a gente parte para os agentes químicos, e a minha missão aqui é facilitar esses agentes químicos para vocês, é o seguinte. O que é o perigo? Você tem a fonte, você tem o produto químico ali no ambiente de trabalho. Você tem o agente agressor. Agora, o risco é, existe exposição? Qual a magnitude dessa exposição? E qual que é a toxicidade desse agente? Então, essa é a pergunta que chave que tem que estar na cabeça de todo mundo. Vamos colocar exemplos práticos. Eu tenho um agente que é agressor e ele está lá. Então, eu tenho uma fonte, eu tenho um potencial de geração de dano. Porém, eu tenho um processo totalmente enclausurado, em que esse agente não escapa por ambiente. Então, eu tenho aí que o risco é desprezível. Ah, mas agora eu tenho que esse produto, ele é aplicado aí na forma de névoas, vamos supor. Então, você tem um trabalhador que está ali no meio das névoas desse produto. E aí, você começa a ter um risco mais elevado, porque a exposição aumenta. Aqui, eu só falei de exposição. E aí, tem a questão da toxicidade, né? Que quanto mais tóxico o produto, você precisa de uma quantidade, uma dose menor da exposição para que ele cause um dano. Então, a gente tem que sempre fazer esse balanço aí. E nos agentes químicos, isso é muito importante. Posso dar alguns exemplos práticos aí também, para a gente falar aí de coisas de agentes químicos, que às vezes, até de insalubridade aqui, eu vou falar uma que a galera fica doida aí. Claro, claro. É para isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui agora um exemplo do óleo mineral. Óleo mineral. Qual que é a diferença do perigo e do risco da exposição ao óleo mineral? Olha, existe uma confusão muito grande nisso. Na visão dos higienistas ocupacionais, muitos erram isso daqui gravemente. Muitas atividades que utilizam óleo mineral, eles usam óleo mineral para temperatura ambiente, ou às vezes, só para fazer lubrificação de algumas peças. Vamos colocar essa atividade. Não sei se você sabe, mas você deveria, se você está atuando com agentes químicos, uma das questões que a gente tem que analisar para saber se há a exposição de um líquido, é a pressão de vapor dele, ou seja, a tendência dele ir para o ar. Se você não entende isso, cara, você vai fazer um monte de cagada, vai fazer um monte de erro. Então, o que acontece? O óleo mineral é um líquido, a gente já sabe que ele é um líquido, que tem uma baixíssima pressão de vapor. Ou seja, ele não tende a volatilizar. Se você pegar um copo, um copo aqui cheio de óleo mineral e deixar em cima da mesa, esse óleo mineral vai ficar ali, não vou falar meses, porque se não, eu falaria até anos ali, ele não vai evaporar. Então, se eu tenho um óleo mineral nesse copo, onde eu estou aqui gravando esse vídeo, e deixo ele aqui do lado, o Leandro está exposto ao óleo mineral? A exposição é desprezível. O óleo mineral não sai do copo e vem me expor. Eu não vou respirar o óleo mineral aqui. Aí que está, existe um perigo da exposição ao óleo mineral? Sim, existe um perigo da exposição ao óleo mineral. Eu tenho uma fonte, eu tenho um copo cheio de óleo mineral. Porém, o risco meu, nesse caso aqui, de exposição é desprezível. Ele não evapora, não gera exposição. Mesma coisa, você pega alguém que está lá com um material que vai usar, que não entra em contato com o óleo mineral e está usando para lubrificar ali, pingam as gotas, alguma coisa do óleo mineral. Não gera exposição. Isso é a temperatura no ambiente, tá? Vamos deixar isso bem claro. Agora, vai fazer uma lubrificação de uma peça, por exemplo, um desenformamento, alguma coisa, aí vai aplicar o óleo mineral por spray ou numa peça quente. Aí você começa a gerar névoas. E aí começa a ter um risco. Essa é a diferença que a gente tem que ser capaz, como higiene interocupacional, de ter clareza, para saber se existe um risco desprezível ou não. Senão, a gente começa a fazer análise de tudo, começa a fazer um monte de trabalho desnecessário, esforço desnecessário e conclusões erradas. Então, as pessoas que têm dificuldade na avaliação dos agentes químicos não conseguem diferenciar essas situações de exposição. E aí que ganham os profissionais que realmente têm facilidade com os agentes químicos para HO. Nesse caso, eles sabem diferenciar esses pontos. Eu quis dar um exemplo aqui de óleo mineral. Por quê? Porque isso é uma questão que muitas pessoas que me seguem, que estão nas nossas redes sociais, erram. Eu não entender que a diferença do perigo, a existência do óleo mineral, é a diferença do risco, a exposição ao óleo mineral. E aqui vai esse recado para cada um. Parar e analisar essas situações para não errar e não comprometer a sua carreira. Ô, Leandro, você coloca aí de fazer avaliação é ruim. Não, gente, fazer avaliação é bom, tá? A gente gosta de avaliação. Pode fazer, de preferência com a gente aqui. A gente gosta muito, não tem nenhum problema de avaliar os agentes. Você não sabe quanto o Leandro que oferece quando chega uma avaliação aqui. Daqui a pouco vai ser igual o streamer, né? Vai cair o sininho que foi comprado, feito a amostra aqui, vai fazer dança. Vai, Leandro, qual que são as outras coisas que os streamers fazem? Você é mais novo que a gente, aí você deve estar mais antenado com os jovens. Não estou antenado em nada. O corpo é jovem, mas o espírito é velho, como dizem. Mas é isso aí. Mas essa discussão, acho que ela é muito importante para as pessoas terem essa clareza, né? E quando a gente aqui, na atuação nossa, na Analytics, para ajudar o pessoal, a gente vê várias situações, né? Rodrigo, Douglas, vocês estão atuando. De situações, às vezes, que tem processos enclausurados, processos em que a exposição é desprezível e, realmente, muitos aí se pecam, né? Na hora de fazer essas análises. Então, a gente tem ajudado muitos dos clientes, das pessoas que chegam aqui na Analytics. E eu vejo também uma diferença muito grande nos alunos do método H-O-Fácil, agentes químicos, quando eles começam a ter essa clareza, essa noção, essa diferença, né? Porque, muitas vezes, essa questão não é ensinada da forma prática, igual eu expliquei aqui em alguns casos, para eles. Então, eles vão para o mercado de trabalho perdidos em saber o que fazer, né? Então, assim, isso é uma diferença significativa na profissão de um higienista ocupacional. Porque, acima de tudo, ele é um gestor de risco. Eu acho legal você falar isso, porque eu lembrei de quando a gente estava no início da faculdade, né? Que a gente estava no laboratório de química, todo mundo reclama, não, se o ambiente aqui é insalubre, não sei o quê, não sei o quê. Era sempre uma discussão muito comum lá, que todo mundo achava que os ambientes de laboratórios são automaticamente insalubres, porque é um ambiente de laboratório. E, assim, com o tempo que a gente foi conversando aqui, que a gente vai estudando, eu tive que realmente não é assim. Beleza, você pode ter um ambiente ou outro, realmente é, tem casos e casos, mas é importante levar isso, é casos e casos, não é... Você não pode fazer igual a receita de bolo, achar que todo laboratório vai gerar riscos, né? Já cansei de entrar em laboratório, que, assim, era mais limpo que minha cozinha. Gente, minha cozinha não é tão suja assim, não, tá? Aí você chegou ao meu ponto que eu ia zoar, né? Mas já que você já se autismoou, né, galera? Você já sabe que a pedia do Rodrigo é uma zona, né? Agora não, que a Carol é brava e não deixa. Mas na época de República, gente do céu, vocês imaginam da brincadeira aqui. Mas é isso, cara. Eu lembro que todo mundo... Se você for pegar, tem uma falta de conhecimento da área, porque o pessoal na química achava que não, é insalubre ponto, não tinha discussão. Então, acho que acontece muito isso em todas as áreas, né? Os profissionais que estão trabalhando com os agentes, com os produtos, eles acham que não estão sendo protegidos, não estão pagando insalubridade correta para eles, muito por não entender o que é. E é importante levantar isso, explicar o que é o risco para eles, o que isso gera de consequências, né? Beleza, recebendo insalubridade, que ótimo, você está trabalhando num lugar que está te matando. Exatamente. E eu cheguei ao ponto de aulas lá, a gente escutar professores, né? Que são doutores, PHDs, reclamar, ah, mas a gente não ganha adicional de insalubridade, e não sei quem ganha. O professor entra no laboratório duas vezes na semana, né? Quando muito entra, para aí o cara quer ganhar a exposição, ah, pisei dentro do laboratório, existe um risco. É diferente a questão de periculosidade, né? Que aí você pisou ali, o trem pode explodir, ou você está numa área delimitada, ou alguém está exposto continuamente a um produto químico em uma determinada concentração que pode gerar um dano à saúde, né? São coisas completamente diferentes. Eu acho que tinha professor lá, tinha mais insalubridade e risco de algum aluno atacar ele do que de laboratório. Mas isso é outra história. E aí, causos do departamento de química, não vai te mexer. Leandro, para continuar aqui, a gente está só cantando história, a gente fica perdido aqui, né? Mas quando a gente vai falar de riscos, a gente só tem que considerar os agentes que estão listados na NR15, só os agentes que estão listados na CGH, como que proceder com isso, né? Porque não é possível que tudo que gera risco estava bem lá determinado, né? Ou quem dera, né? Quem dera que se tudo que gera risco, quem me dera que tudo que gera risco estivesse nas normas regulamentadoras, né? Então, uma confusão que muitos profissionais têm é que entendem como risco aquilo que tem limite de exposição ocupacional. Isso é uma falácia, isso é um erro muito grande, e isso pode estar comprometendo a profissão do higienista ocupacional, mas também o trabalhador e também a empresa que gera aquele emprego, né? O que que acontece? Quando a gente tem situações como essa, de que a gente tem limites de exposição ocupacional definidos, são alguns agentes, alguns agentes que foram estudados, que tiveram principalmente estudos epidemiológicos, tanto em animais como em humanos, e ou, tá? Animais e humanos, e foi possível estabelecer uma dose segura em que o corpo do trabalhador consegue eliminar. Essa é a principal questão do agente químico e do risco ocupacional. Então, não são todas as substâncias do mundo que tem limite de exposição ocupacional. Existem várias que, sim, podem gerar um risco, um dano à saúde do trabalhador, mas não tem limite de exposição ocupacional definido. E um bom higienista ocupacional, aquele que gera valor e sabe o que está fazendo e tem uma facilidade na hora de avaliar os riscos químicos. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que eu crio tanto conteúdo e tenho os meus treinamentos. É o quê? É mostrar outras ferramentas de gerenciar risco. E aí que entra o perigo para o higienista ocupacional. Se ele ficar entendendo que riscos químicos ou riscos são gerados apenas por aquelas substâncias que têm limite de tolerância estabelecidos, ele não é um gestor de risco. Ele é só um avaliador de agentes químicos. E avaliador, tanto faz, gente. Então, aí no mercado tem muitos sequer diferenciam um do outro, porque você só vai avaliar. Eu quero saber quem vai gerenciar o risco para gerar resultado. Essa é a diferença. Então, em gerenciar risco, você vai utilizar ferramentas de análise qualitativas, ferramentas de predisposição, análise da toxicidade desse agente. Tem um monte de técnicas disponíveis no mercado para você gerenciar o risco e até prevenir a exposição do trabalhador ou diminuir o risco de exposição daquele trabalhador sem precisar de um limite de exposição ocupacional definido para aquele agente. Uma das metodologias mais comuns é o controle de bandas. Vem sendo aplicado aí muito comumente nos dias de hoje e é uma ferramenta super importante no dia a dia. Esse é um exemplo. Eu ensino vários outros métodos do Agal Fácil, mas o controle de bandas é uma ferramenta, assim, hoje essencial para um higienista ocupacional atuar no dia a dia, porque ele tem que lembrar que o que pode gerar risco não é só o que tem limite na CGH, e na NR15 ou nas normas regulamentadoras. São todas as substâncias químicas que existem no ambiente de trabalho. Todas podem gerar um risco. Cabe a nós entender a magnitude desse risco e gerenciá-lo. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso papel. E isso aí é que a minoria dos profissionais fazem. E os poucos que fazem se destacam e alavancam sua carreira, têm uma estabilidade profissional muito grande, conseguem gerar valor. E poucos no mercado, infelizmente, se atentaram a isso. Por isso que eu falo que a HO é um margem de oportunidades com agentes químicos, porque tem pouca gente ainda que tem essa clareza do papel do higienista ocupacional. Leandro, tem uma coisa muito interessante também, que é a questão de gradação de risco. Você até citou isso aí para a gente agora ao pensar aí na prioridade. O que é que eu preciso controlar primeiro diante de uma situação que eu identifiquei vários riscos? Eu não consigo fazer tudo de uma vez, ou às vezes eu não tenho orçamento para fazer tudo. Por onde eu começo? Boa pergunta, Douglas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão da gradação de riscos, né? Então o que acontece? Quando a gente vai fazer graduação de riscos, a gente tem que levar em consideração o controle. Graduação de risco serve para nos dar uma diretriz de o que controlar primeiro. Então o que acontece? Se você já identificou um risco que está fora de controle, acima do tolerável, o que o higienista ocupacional tem que fazer com esse risco? Muitos irão responder, avaliá-lo, medir. E isso é a hora que ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo porque não. Então, se você já identificou que um risco é intolerável, que ele está fora de controle, já até dei dica. Se ele está fora de controle, o que o higienista ocupacional tem que fazer é controlar esse risco e não medir. Porque a única coisa que você vai fazer ao medir isso é falar assim, olha, está acima do limite, é uma situação que não é tolerável. Porra, mas você já sabia disso. Então cabe você a controlar. Então você consegue estabelecer uma priorização das suas ações. Você vai atuar primeiro naqueles riscos que não são toleráveis, que não podem ocorrer no ambiente daquela forma. E você vai, em vez de gastar dinheiro fazendo essas medições, você vai fazer o controle do risco. Depois, aqueles riscos de atenção, um risco que pode estar saltando os seus olhos ali, mas ele ainda está em uma região de dúvida, que é um risco de atenção, por exemplo, aí sim você vai medir. Você vai medir esse risco e ver com os seus dados das suas avaliações se ele precisa de um controle ou se a situação está sob controle. e estabelecer qual será a sua reavaliação daquele risco. E para aqueles riscos que você já identificou que são desprezíveis, você simplesmente vai falar o risco é desprezível, não vou perder tempo com ele. Você, no máximo, vai comunicar aos trabalhadores sobre o risco desprezível e fazer procedimentos administrativos para que eles não executem suas tarefas de forma que possam se expor mais e levar esse risco para uma situação de atenção ou não tolerável. Então, essa é a diferença. E não sei o que vocês acham disso. Eu queria ouvir vocês um pouquinho também a respeito nesse bate-papo aí sobre isso. Eu creio que aqui, né, Leandro, é muito importante, sim, as medidas serem tomadas, mas eu acho que às vezes não é muito claro para o pessoal como ter esse entendimento do que é prioridade. O que é um risco que está, assim, num caráter mais urgente, o que é uma coisa mais irrelevante. Aqui, a princípio, eu penso em algumas ferramentas, como, por exemplo, o grau de toxicidade desses agentes e a forma de dispersão deles, né? Então, eu acho que, aliando essas duas ferramentas, a gente já consegue ter um panorama muito legal aí da situação. O que vocês acham? Ô, Douglas, eu até coloco algo mais aí que é bom de falar, né? Porque não necessariamente você precisa só tratar um dos agentes de maneira que vai gastar dinheiro, né? Às vezes você consegue fazer outros métodos que você consegue economizar, né? Então, você talvez, ah, trocar o produto, você retirar ele do processo. Então, assim, acho que o ponto de prioridade vem só de organização. Beleza, eu acho justíssimo você trabalhar primeiro com o mais tóxico, por motivos óbvios, né? E ir diminuindo, mas eu acho que é mais para se organizar do que tentar fazer tudo de uma vez, né? Vai tratando... E muitas vezes você vai ter que tratar alguns em conjunto também, né? Porque igual eu coloquei aqui, imagina que é a composição de um produto, de um agente, de um produto, são três agentes desses que podem gerar riscos, né? Então, você pode ir com uma solução simples, né? Talvez retirar esse produto ou substituir, você já consegue tratar. Você já consegue resolver esse risco, esse possível risco, né? Então, acho que uma priorização é interessante, mas acho que você prioriza quando é uma situação que já está fora do controle, né? Tipo assim, está ruim, está ruim demais. Você já vai ter que priorizar porque é caso de saúde pública, segurança mais extrema. É, meu ponto de vista, né, gente? Eu posso estar errado. Não, mas isso é legal você trazer isso, Rodrigo, porque, assim, faz total sentido isso que você falou e também a gente tem que pensar na priorização também não só na toxicidade, né? Mas também, às vezes, no grupo de pessoas expostas, né? A gente tem que levar isso. Inclusive, está na NR1. Fala que na nossa matriz de risco, você tem que levar em consideração a quantidade de pessoas do grupo que está exposta ao produto. Uma coisa é não desmerecendo um grupo que tenha poucas pessoas de um grande, mas o dano que você talvez vai ter coletivo é maior quanto você tem um grupo que tem maior número de pessoas, né? Então, não sei se o pessoal que está aqui nos vendo está atento a isso, né? Que na sua classificação de risco, na sua matriz de risco, um dos pontos que você tem que levar em conta ali para graduar seu risco é a quantidade de pessoas expostas, né? Então, isso tem que levar em consideração. Então, a toxicidade, entre isso que você falou, Douglas, das formas de exposição, se ele gera uma exposição ou não, isso é fundamental, né? Se o produto não gera exposição, você tem o perigo. Então, o risco passa a ser desprezível. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com essas classificações aí, sem sombra de dúvida. Sim, mas, por exemplo, vamos fazer uma relativização aqui que eu já vi, eu vejo essa dúvida no pessoal que a gente atende, tá? Às vezes, o mesmo profissional está atendendo um setor em que ele tem alguém exposto a poeiras de grãos. Alguns grãos aí, vamos colocar cevada, vamos colocar soja, são grãos que a gente tem limite de tolerância aí na CGH. E tem um outro setor onde o cara está exposto à sílica, à sílica cristalina. Você só tem, você precisa começar por algum lugar, você não vai dar conta de abraçar tudo ao mesmo tempo. A gente tem essa noção de que, olha, a sílica traz uma toxicidade muito maior, né? Então, vamos dar uma prioridade para esse setor e começar as atividades por aqui. Eu já vi muitos casos onde as pessoas não conseguem fazer esse link entre prioridades em relação a onde controlar primeiro, onde começar a trabalhar primeiro. Nossa, isso é, você trouxe um ponto que é primordial, É ter essa mínima de clareza, né? Qual que é o dano que o trabalhador exposto a uma grande quantidade de poeira, igual você diz, de poeira de grãos, Cebada, vamos colocar o que tem lá. É simplesmente um incômodo, uma poeira que vai causar uma irritação no trato respiratório, uma pneumoconios leve, não vai ter nada assim muito grave. Enquanto que eu tenho do outro lado o trabalhador exposto à sílica cristalina que vai ter silicose e desenvolver, não posso falar que vai ter, né? Pode ter silicose ou câncer no pulmão, né? Com certeza. Aonde começar? Vamos aonde que são mais graves. É exatamente isso que você teve noção. Eu acho que um erro comum, eu acho que a gente pode até abordar mais isso em cima do que você trouxe, Douglas, que um erro comum de muitos higienistas ocupacionais tem na hora de fazer as ações de higiene ocupacional é tentar fazer tudo de uma vez. o higienista ocupacional é um gestor de risco. Ele exatamente é um gestor de risco. Então, vamos ser práticos, vamos botar todos os pingos nos is? Se você chegar com um caminhão de coisa para fazer para a empresa, ela vai fazer assim, não, isso aqui não existe a menor possibilidade de ser feito. Mas será que você não consegue escalonar isso com base nas prioridades? se você conseguir ter clareza de escalonamento do que atuar primeiro, qual que é a situação de exposição, qual que é o risco mais elevado, nós vamos tratar isso primeiro, e você vai descendo na escadinha e você vai escalonando a ação da empresa, ela pode passar a fazer isso, mas se o higienista ocupacional falar assim, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, agora isso aqui, dá um cronograma de ação, nós temos que fazer isso aqui tudo dentro de um mês. não existe a menor possibilidade de isso acontecer, mas porém, se você fizer um plano de ação que é execuível, faz mais sentido, então o higienista ocupacional tem que ter essa facilidade de reconhecer os riscos, graduá-los para gerenciar eles e montar um plano de ação com base nas prioridades de ação de que tem que ser feita, é assim que a gente faz gestão, é assim que deve atuar um gestor de risco, não é só sair medindo, inclusive até para fazer medição, você tem que fazer medição de tudo de uma vez? Não! Ponha na matriz do plano de ação da prioridade o que que você vai dar prioridade para fazer medição e até nas suas ações de controle, a partir disso fica muito mais claro e fácil da empresa fazer, ela não precisa cair da cadeira de uma vez com o tamanho da conta que vai chegar, achando que tem que fazer tudo de uma vez, você vai fazendo aos pouquinhos, tente fazer isso para você ver se não muda a abordagem, o problema, o grande problema que eu vejo é que muitos querem entregar tudo de uma vez e não acompanham o processo, agora seja um gestor, seja um gestor e trabalhe em cima de prioridades, a sua atuação vai mudar e a sua entrega para a empresa e a sua valorização e destaque vai ser totalmente diferente, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho legal, acho que é interessante fazer uma comparação com o processo comercial, porque quando você vai comprar um carro, você não vai lá comprar um carro e vai tipo, vou dar aqui 80 mil, não, vou dividir em 100 vezes de 800 reais, muito, muito mais tranquilo, ninguém quer, queria, quer a gente quer, mas é inviável para quase todo mundo fazer um pagamento deste uma vez e para a segurança o trabalho é uma coisa, para a higiene ocupacional, você não vai lá e vai resolver todos os problemas em um dia, é igual o que você falou, você colocou, fazer um plano, esse plano pode ser a mesma estratégia, talvez você combine, você não precisa cobrar do seu cliente o valor X de uma vez só, parcele com ele, fala com ele, olha o plano, tem várias etapas e vamos fazer por etapas, essa etapa vai custar tanto, vai abrangir isso, próxima etapa vai abrangir isso e vai colocando os pontos bem claros, às vezes você se organiza também. E o mais importante, né, Rodrigo, e quais são os resultados esperados com cada etapa? Então você mostra, olha, nós vamos fazer isso aqui primeiro, nós vamos gastar tanto, nós vamos ter esses e esses resultados e esse aqui vai ser o seu retorno no investimento. E você acompanha, e a grande vantagem é que você fica com o cliente recorrente ao longo do tempo, esse é o melhor, porque uma das coisas que as pessoas têm que entender é que você não tem que ganhar numa venda tudo na vida, você tem que ganhar várias pequenas vendas do mesmo cliente que é assim que se ganha dinheiro, né, então assim, é priorizar as ações e às vezes eu vou falar muito aqui para o público que é empresário, que tem empresas, né, é assim que a gente faz nas nossas empresas, gente, você está lá com um problemão, você vira e olha o seu orçamento lá, qual que você vai fazer primeiro? Eu vou fazer isso, isso e isso, para isso, por exemplo, a gente faz planejamento estratégico da empresa, né, por exemplo, aqui nós definimos quais seriam as ações que a gente ia fazer no ano de 2021 da Analytics, pô, tem um monte de coisa para fazer? Porra, tem coisa para caramba para fazer, mas quais são as prioridades, a gente vai fazer isso, espera essa entrega e vai movendo, assim que vai terminando a gente vai fazendo, só que eu vejo o desespero ou até o despreparo de muitos profissionais que não tem isso claro, quer chegar lá ou entrega uma coisa porca que não faz sentido, ou eu fiz uma live ontem que é bem interessante, eu criei mais um bordão para variar, que aí, que fica, tem o higienista ocupacional office boy, que é o cara que assim, ele está reclamando que não é valorizado, a única coisa que ele sabe fazer é entregar papel e documento, e aí ele quer ser valorizado, mas ele está competindo com o office boy, então assim, nada contra os office boys, tá gente? A profissão merece todo o reteito, mas é diferente da nossa profissão, então, o cara quer chegar lá com um monte de documento, vai entregar um monte de documento com tanto de coisa para fazer, entrega para a empresa e fala assim, se tiver anos 30, e vai embora, pô, você só foi um entregador de documento, então, tem que mudar essa característica e as empresas pensarem mais, os higienistas ocupacionais pensarem mais nessa parte de gestão, é aí que vai mudar o jogo. Eu, Leandro, eu tinha uma ideia aqui na minha analogia, só para continuar também do carro, eu gostei dessa aqui, é que você fica inventando o bordão, eu fico inventando a analogia e a historinha, que é igual, você está pagando parcela, parcela, para o final você ter o produto inteiro, né, mas o carro você já tem ele, então você já está andando com o carro, o esquema vai ser a mesma coisa, você fazendo essa programação, o carro vai continuar, o carro vai estar andando, a indústria vai estar girando também, ela não vai parar, e você vai fazendo por etapas, né, para o final, você ter um carro bonitão lá, que você está do jeito que você quer. Ótimo, ótima comparação, é isso aí, é entregar, priorizar, e para isso, você tem que saber priorizar, senão, daí é um tiro no pé, e a pessoa se lasca nesse meio tempo, né. Com certeza, e priorizar também, até mesmo quando você tem múltiplas exposições, no mesmo setor, ou no mesmo grupo homogêneo, né, nesse caso, é muito comum chegar para a gente também, né, e aqui a gente recai naquele problema das avaliações de particulado, por não serem específicas, o cara quer avaliar, caolinho, quer avaliar poeira de grãos, negro de fumo, poeira de borracha, tudo no mesmo setor, e aí ele não entende ali que ele precisa estabelecer uma prioridade dentre qual é o risco mais relevante para ele poder atuar, né, então, é uma questão muito abrangente mesmo. Então, total, né, Douglas, cara, essa questão das avaliações, eu acho que é um ponto que merece um destaque, né, para a gente considerar que eu acho que isso que eu falei até de priorização do que avaliar, o que que vem primeiro, eu acho que não está claro para as empresas, e aqui, eu quero dar um enfoque para isso aqui, eu sei que a gente já está chegando na parte final aqui do podcast, mas eu acho que é importante eu detalhar uma coisa sobre a priorização das avaliações, né, então, o que que acontece? O nosso papel como higienista ocupacional é a priorização das aquelas avaliações, elas não precisam ser realizadas todas dentro de uma mesma campanha, numa tacada e de uma vez, não precisa, é, dentro do reconhecimento de risco bem feito da categorização e da mensuração de um determinado risco, nós vamos estabelecer também as prioridades de medição, uma coisa é, você já identificou no seu reconhecimento de riscos ou as várias técnicas que tem, se você tem riscos intoleráveis, vai lá, controla o risco e não perde tempo com medição, você identificou aquelas situações de atenção que você precisa avaliá-las, dentro dessas situações de atenção, quais você vai priorizar para fazer medição, quais serão primeiras, você não precisa fazer tudo de uma vez e para o cliente isso é melhor, você não precisa fazer tudo, ó, eu vou fazer essa campanha de medição, vou amostrar todos os agentes presentes naquele ambiente, não, priorize, faça em etapas aquilo que é mais importante primeiro, estabeleça um cronograma, um plano de amostragem e faça seu plano de amostragem ao longo do tempo que você vai priorizar a coleta X, depois Y, Z, W e por aí vai, e com isso você já vai fazendo as coletas, consertando os problemas e entregando, você vai escalonando nisso ao longo do tempo e qual que é a grande vantagem, você não fica ali refém de um trabalho gigantesco de uma única vez que vai custar muito dinheiro e que não vai trazer resultados, faça pequenas ações, faça igual o Chico Picadinho, vá em etapas, pica o negócio, faz pequenas entregas, mas entregue sempre, é isso que o higienista ocupacional de valor faz, é isso que nós temos que fazer, se começar a pensar a higiene ocupacional como entregas de longo prazo e não entregas pontuais, você muda o jogo e muda a sua situação, porque você sempre vai estar fazendo algo e essas coisas não necessariamente são tão caras, você faz, entrega, a pessoa já vê resultado, aí você faz de novo, entrega, mais resultado, mais resultado, entrega, resultado, entrega, resultado, e aí é isso que toda empresa sonha de um profissional, sempre entregando, você não precisa aparecer só uma vez pra fazer alguma coisa, isso muda o jogo do higienista ocupacional. Rodolfo, eu pensando aqui na sua, no seu comentário do ambiente, que tem um monte de poeira, às vezes é até legal colocar que em vez de fazer avaliação, você tem que fazer a separação dos locais de trabalho, poxa, você está no local que tem disposição a dez tipos de poeira, tem uma coisa errada aí, eu acho que o ambiente tem uma coisa que você pode trabalhar antes de fazer, antes de fazer qualquer avaliação. É, a gente nota algumas deficiências bem graves, né, quando a gente trabalha em alguns casos, por exemplo, quanto à questão da gestão de suprimentos, então a gente vê empresas que mudam de fornecedor todo mês, toda remessa, e aí fazer higiene ocupacional para agentes químicos ou pelo menos fazer avaliação, né, fica bem difícil, então assim, existem vários outros fatores que acabam impactando, né, o nosso trabalho em higiene ocupacional, mas eu queria trazer aqui um negócio sobre o que o Leandro falou, gente, de entregar resultado, isso é muito importante, é isso que move o mundo, mas aqui, não é entregar o resultado do laboratório, não, tá, é entregar o resultado aqui mesmo de controle, de acabar com a insalubridade, de melhorar a saúde ocupacional aí do pessoal, não entregar resultado de laboratório para o seu cliente, porque ele não vai ver valor nisso, existem N outras maneiras como o higienista ocupacional pode gerar valor hoje dentro das empresas. E aí, Douglas, e o pessoal que nos ouve aqui, a principal forma de um higienista ocupacional ser valorizado, entregar resultado dentro de uma empresa, é o seguinte, ele tem que pensar na minha atuação, como eu vou ajudar a empresa a ela alcançar o que ela está planejando ou almejando. É uma visão do higienista ocupacional do lado da empresa. Os higienistas ocupacionais que são gestores de risco, eles têm sempre que lembrar que eles estão atuando para uma empresa, seja você atuando num sésimo, seja você atuando em uma consultoria, você tem que lembrar que quem paga a conta, quem está com você ali é a empresa, você não vai esquecer do trabalhador, não, a sua atuação é lembrando o trabalhador, mas é, você vai pensar o que eu estou fazendo e o que eu irei fazer que vou ajudar a essa empresa a alcançar os objetivos que ela tem dentro do planejamento dela. Ou que, se for uma empresa pequena que não tem planejamento, o que eu irei fazer para ajudar este empresário a alcançar o que ele quer? É essa que tem que ser a visão. Então, às vezes, uma das coisas é perguntar aonde você quer chegar e você vai ajudar de forma que nós somos tão estratégicos que a gente consegue ajudar a empresa a ter mais lucro, por exemplo. E que se você virar para qualquer empresário e falar assim, você quer ter mais lucro? Eu vou te ensinar uma forma de você ter mais lucro sem mexer na parte operacional do seu processo. Eu vou te fazer ter mais lucro mexendo numa ponta que você está tendo um descuidado muito grande e aqui eu vou reduzir sua despesa. Como você vai fazer a empresa ter mais lucro reduzindo despesas? Quem que não vai querer fazer isso? Só alguém que não está em sã consciência. Então, é essa a visão. O nosso papel é gestor de risco. Talvez eu vou até criar mais um bordão. Higienista ocupacional e gestor de risco. Gestor de risco. Talvez não existe essa profissão ainda, mas eu vou criar a profissão que é o gestor de risco, que é o papel do higienista ocupacional. Gerenciar risco para ajudar as empresas a chegarem onde elas querem chegar. Se você fizer isso, você é um higienista ocupacional de valor, você vai ser valorizado, você vai ser destacado, você não vai ter problema com emprego, você não vai ter instabilidade, você não vai ter problema nas suas consultorias e com clientes, porque você pensa que você é um parceiro estratégico de uma empresa. Quem não quer isso? Você quer isso? Então, passe a pensar e atuar dessa forma. Para isso, adquira conhecimentos, adquire know-how para fazer isso, para que você realmente não seja um mal necessário e sim um gestor de risco estratégico de dentro da empresa. Leandro, só cuidado aí para o pessoal não achar que o gestor de risco é quem gera risco, tá? Exatamente o oposto, tá gente? Cuidado aí. Lembre-se que criamos um bordão novo muito rápido, às vezes já é uma confusão. Vamos lá, vamos devagar. É isso aí. Mas hoje a gente vai ficar por aqui mesmo, esse papo aqui é muito bom, é muito interessante, tanto que vai ter um episódio 2, a gente já planejou aqui, a gente vai falar na próxima semana aqui de riscos também, mas a gente já vai ser uma coisa mais direcionada, Então, como que a exposição em si, né? De como que pode ser, como os produtos vão estar gerando a exposição aos trabalhadores e vamos seguir nessa linha. Então, se você gostou aqui, vamos abrir uma discussão também, quem está vendo no YouTube, né? Deixa o comentário aqui, vamos discutir o que você acha de risco, se você acha que você está sendo um bom gestor ou um gerador de riscos, aí a gente pode fazer até a comparação, Dá certo. E vamos conversar, sempre bom ter essa discussão em aberto aqui. Show de bola demais, então, quem está nos assistindo no YouTube, não esqueça de dar aquele likezinha, aquela mãozinha para cima, isso é muito importante para a gente, né, Rodrigo e Douglas, porque a gente gosta de ver que o pessoal está gostando do que a gente está fazendo, se inscreva nesse canal. Eu dou uma joinha lá para ficar mais alto, eu mesmo. Para dar aquela moral, né? Para dar aquela moral, né? Aquela moral. E se você ainda também não está inscrito no nosso podcast, no nosso podcast, não, no nosso canal aqui do YouTube, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho, você vai ficar, vai ser notificado de todos os conteúdos que a gente produz, inclusive toda terça-feira tem uma aula ao vivo comigo aqui no YouTube às 19 horas na descrição desse episódio aqui, na descrição desse podcast, seja você ouvindo no YouTube, nas outras plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcast, tem esse link aí, se cadastre, clica nesse link aí para ser notificado, para receber o nosso e-mail alertando das nossas aulas todas as sextas-feiras às 19 horas. Pessoal, valeu, obrigado mais uma vez, um abraço para todo mundo e que vocês continuem respirando bem por aí. Até a próxima, pessoal. Deixa o Douglas falar nada. Falou todos os recados e ainda... Falou tudo. Falou tudo. Ah, foi mal, Douglas. Se alguém não estiver gostando então também do podcast, pode deixar um comentário aí que muitas das vezes o pessoal contrário, a gente, né, gera uma discussão muito boa e muito gostosa aqui para nós também. Ah, então marca o Douglas, tá? Então aí vocês marcam o Douglas que pediu isso daí. Pode marcar lá que a gente discute sobre o assunto. Boa. É isso aí, pessoal. Valeu, gente. Tchau para vocês e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.